Gravata aí, eu gosto de viver aqui Adoro ser feliz aqui, eu quero quem já fez aqui Olha aí, o Marco transformou nossa cidade Patrícia já mostrou capacidade Os dois são compromisso e lealdade Por isso eu já me decidi pra federal e estadual Eu boto em quem já fez aqui Eu boto fé nesse casal Gravata aí, te amo sim Marco e Patrícia é bem assim Por esse amor que não tem fim Eu vou de Marco Alba e de Patrícia Alba eu boto sim Gravata aí, te amo sim Marco e Patrícia é bem assim Por esse amor que não tem fim Eu vou de Marco Alba e de Patrícia Alba eu boto sim Gravata aí, te amo sim Marco e Patrícia é bem assim Por esse amor que não tem fim Eu vou de Marco Alba e de Patrícia Alba eu boto sim Pra federal é Marco Alba, número 1588 Pra estadual vamos de Patrícia Alba, número 15715